Olá, meu nome é Corsalho Francki Romário, tudo bem com você? Eu quero mandar um abraço a você e ao conteúdo que você tem desenvolvido, sou muito fã do seu canal, mas você tome cuidado, não venha aqui querer roubar a minha ilha, e você vai ter que se ver comigo, aqui quem manda sou eu, quero agradecer também a Virgínia Maluli e Carlos Dias, por ter apresentado você, para que eu pudesse acompanhar o conteúdo que você desenvolve, é isso, Leonel, um grande abraço.